Bom rapaziada, estamos no possível começo de uma nova jornada, até porque eu tô no jogo de Ben 10 que muitas pessoas dizem que é o melhor jogo de todos. Eu joguei esse jogo aqui uma vez só, quando eu era bem criancinha lá na época do Playstation 2, só que infelizmente o meu disco riscou e eu não consegui mais encontrar esse jogo pra jogar. Então eu pensei, que tal gravar esse jogo e se todo mundo gostar a gente pode fazer uma série zerando? Então não se esqueça de deixar o like e já vamos sem enrolação pro jogo galera. Vou clicar aqui em novo jogo e bora lá começar a nossa jornada aqui no Ben 10, o protetor da terra. Galera, lembrando que esse jogo é em inglês, eu não vou entender muitas coisas, mas as principais partes eu vou pedir pro editor legendar, o português, até porque ele é brabo. Eu sei que meu patrão vai aumentar meu salário também, porque ele é brabo e não é lag. Mas eu entendo o básico no inglês, então o que eu for entendendo eu vou falando pra vocês. Comece com esse robozinho aí, tentando pegar a energia do Omnitrix, algo assim, que vocês sabem que não vai prestar né galera. Eu não vou também pular essas cenas, mesmo não sabendo o inglês, até porque vocês gostam de ver e é bom pra gente entender a história né. Ó, na manhã seguinte. Nossa, caiu logo um meteoro. Ah, agora ele acorda esse safado. Ó, eles estão investigando o problema. Ó, o Ben falou que tem um plano. É hora de virar herói, não pegou o Omnitrix né, até porque todo mundo sabe que no clássico é assim. Viu, ó, o Omnitrix nem está funcionando. Ele mordeu o Omnitrix. O Vomax pediu pra Gwen continuar investigando. Então vamos lá começar aqui a nossa jornada, aqui no nosso joguinho ó. Use L2 e R2 pra, eu acho que escolher um Arlen. Ó, a muda. E esse daqui se transforma. Boa, caraca galera, que nostalgia véi. Viu o Gax Drone. Ó, ele é bem fraquinho galera. Ó, o quadrado ataca, tá, os três botão ataca. Eu vou virar primeiro aqui. Cara, eu vou virar o chama né, e vamos lá. Porque eu lembro que o chama tem uns combos bem da hora galera. Eu lembro que o chama aqui tem um combo muito louco. Mano, e olha, tá bem bonitão aqui no PC o jogo cara. Toma. Caraca, que nostalgia galera. Que nostalgia galera. Toma. Eu acho que se eu segurar, se eu segurar talvez... Ah, eu tenho que subir a minha energia pra eu conseguir soltar o super ataque. Disse eu lembro galera. Tá, vamos lá. Toma. Cara, eu acho que teria sido bem melhor se eu tivesse escolhido quatro braços né galera. Meus combos aqui não tão saindo tão bonito né, mas beleza. Conseguimos derrotar todos pelo menos. É bom eu sempre pegar a energia também galera, disso daqui ó. Que ele dá energia pro meu mini tricks e também dá aquele negocinho amarelo. Que é pra eu usar o especial se eu não me engano. Vamos lá. Beleza, quebrei aqui. Coitado, vem batendo na mão véi. Ó, e tudo é quebrável mano. Tudo dá energia, dá vida. É, nem tudo né. Não, é tudo sim ó. Eu já ia me enganando. Tá, vamos seguindo aqui o caminho. É, óbvio, agora que já que eu testei o chama. Não, eu não queria virar o chama. Tá, eu quero tá testando quatro braços, nosso bem toma muito dano. Toma, quatro braços. Agora, ó os combos do quatro braços. Toma, ó os combos do quatro braços. Que da hora galera. Mano, tá muito bonito esse jogo véi. Eu nunca me imaginei jogando esse jogo de novo véi. Que jogo divertido. Beleza, toma. Nossa, olha que da hora véi. Vamos lá. Quatro braços, boa. Remessa tudo aqui. É, coletando a cor amarela, o mini tricks point. Ai, vai liberando ó. Foi o que eu falei galera. Com o amarelo, libera habilidades do Arlen. E coletando o green eu pego mais energia do mini tricks, cara. Bom, beleza. Meu inglês até agora tá funcionando o básico. Mas vamos continuar seguindo aqui, ó. Falou que o R3 faz alguma coisa. Ah, o R3 também muda o Arlen, né? Eu posso me transformar também pelo analógico. Pô, bem útil essa informação. Ó, o chamas consegue absorver o fogo. Então vamos aqui se transformar aqui no chama. Acho que eu absorvo o fogo como? Ah, só de ficar perto dele eu consigo ficar aqui absorvendo o fogo, ó. Absorvi o fogo e agora é só eu passar. Caraca galera, bem prático. Não lembrava que era assim. E também o chama voa, né? Vamos lá. Toma. Ó, peguei a carta do sumô. Não faço ideia do que tá escrito aqui na carta do sumô, mas aí o editor vai fazer a boa, né? O editor fez a boa aí. Ó, mas agora tem mais lutas, né? Algo que teria mais lutas, eu tenho que tomar cuidado com a bateria do mini tricks, galera. E como eu continuei transformado no... Ó, o que que esse aqui faz? L1? Ah, o L1 defende, galera. Que da hora, mano. Tá, mas eu preciso derrotar esses bichos aqui. Que a bateria do meu mini tricks aqui, galera, tá bem escassa. Vamos pegar vida. Caraca. Beleza. Esses bichinhos aqui tá dando um trabalho, galera. Ufa, deixa eu só pegar a bateria. Vamos seguindo aqui o nosso caminho, né? Como se nada tivesse acontecendo. Será que eu consigo pular aqui com o Ben? Vamos tentar. Ah, ele pula, moleque. Mas eu vou pular aqui em cima com o chama, né? Só pra pegar esses negocinhos amarelos. Mas eu acho que nem vou conseguir. É, eu nem vou conseguir, galera. Pô, eu sou o Ben 10 mais fracassado de todos. Tá, vamos continuar seguindo aqui o caminho. E mais... Ah, mais desses, velho. Então toma. Vocês vão ver com o poder do quatro braços. Beleza? Vai. Toma, toma, toma. Caraca, mano. O quatro braços é muito irado jogar com ele. Mas se bem que eu gosto mais de jogar com chamas, galera. Nesse jogo aqui eu gosto mais de jogar com chamas, cara. Eu não vejo a hora de liberar mais alien, cara. Eu não sei quantos aliens tem até o final desse jogo. Mas se eu não me engano, tem um pelo menos um cinco, um seis, eu acho. Toma. Nossa, olha esse mega soco aqui com o quatro braços, velho. Toma. Agora eu posso seguir. Vamos seguir com o Ben. Essa vez eu vou seguir por cima. Tá, vamos lá continuar seguindo. O que que é agora? Ah, um drone de laser. Pô, drone de laser. Foi mal, mano. Mas o meu laser é muito mais forte. Olha, tem logo uma nave ali atrás, galera. Logo uma nave ali. É, só foi falar da nave e ela vai vir, né? Certeza que essa nave vai vir pra cima de mim. Nossa, é logo o robôzão, cara. Nossa, eu lembro dessa tela. Ele vai ser logo o chefe final, mano. Tá, eu tenho que derrotar todos esses bichos antes que o robô chegue pra cá. Nossa, olha o chama, velho. O chama é muito irado, galera. Beleza. Toma. Nossa, olha isso. Os golpes do chama é muito da hora. Toma. Nossa, o robôzão saiu dali, galera. O robôzão saiu da minha vista. Eu vou ter que me apressar pra derrotar esses bichos. Mas eu acho que esse aqui vai ser o último. Aí, foi o último. Vamos seguindo. Eu não vou continuar transformado pra energia ficar boa, galera. A energia ficar legal. Antes de tudo, se esse vídeo não estiver ficando muito bom, é porque eu sou totalmente desacostumado a gravar jogos assim. Eu tô acostumado com o padrão Roblox e Minecraft. Então, tipo, fazer um jogo assim corrido é totalmente novo pra mim. Mas eu espero que vocês gostam e tenham paciência, né, galera? Até porque a gente vai aprendendo, jogando e aprendendo como se grava. Caraca, que caminho à toa eu fiz. Eu poderia só pular lá de trás e eu dei toda essa volta. Tá, agora eu vou precisar me transformar no chama? Não, não vou precisar. Eu consigo pular sem me transformar no chama. Seguindo o caminho aqui pleno. Ó, tem uma cartinha ali, galera. Eu quero ver o que vai ser aquela cartinha. Mas antes de eu me transformar aqui no Quatro Braços, só pra acabar com esses bichos mais rápido mesmo... Cadê? Tem mais um aqui, né? É, tem. Na real tinha. Tinha... Ai! Tem mais e eu não consigo avançar, galera. Eu só posso avançar depois que eu derroto todos. Então, ali fica meio que impossível de eu ir. Ah, esse direito vai ficar mais no fundo. Mas não tem como, né, mano? Quatro Braços é uma raça guerreira. Toma aqui, ó. Só um só. Beleza. Agora eu vou poder pegar aquela cartinha vermelha. Quero saber o que é aquela cartinha vermelha. Vamos lá. Será que o Ben chega? Chega. Chegou lindo. Ah, um Crono Cristal Boost. Ele recarrega rápido o Omnitrix, pelo que eu entendi. Tá, mas vamos continuar seguindo. E óbvio que aqui vai aparecer mais monstro, né? Se não aparecer, não é Ben 10. Ó, ó. Apareceu o Mini dele. Vilgax Hunter. Caçador do Vilgax. Tá, já que esse já é mais forte, eu vou com quatro braços, galera. Toma. Nossa Senhora! O Quatro Braços sola. Tá, mas eu quero ver se ele vai solar um monte. Porque agora tem dois. Ah, óbvio que ele vai solar, né? O Quatro Braços. Toma. Pode vir quando você quiser, fi. Toma. Beleza. Nossa, esse mega golpe. Derrubei logo os dois. E esse aqui provavelmente vai ser o último. Mas também não vai arrumar nada. Ó, ataques combos. Combinando múltiplos ataques, você cria um combo. Ah, e tem combos na lista de pause. Deixa eu ver. Ó, tem combo mesmo, ó. Caraca, que da hora, mano. Esses combos. Aí você vai desbloqueando cada vez mais combo. Pelo que eu vi, você vai pegando essas energias aqui e vai desbloqueando cada vez mais combo. Pô, esse aqui é massa, mano. Só que eu preciso pegar a energia de Omnitrix, senão aqui eu... E vida. Aqui eu vou estar bem complicado. Ufa. Consegui derrotar porque minha vida já estava bem baixa. Ai. Vou precisar agora virar o Quatro Braços. Caraca, que saudade de fazer esses puzzles, galera. Ó, tem que levar pra cá. Cara, nunca entendi o porquê eu tenho que levar pra cá, né? Acho que não é pra lá que eu tenho que levar, não. Tá mostrando uma rampa ali. Ah, aquela rampa aí depois pra eu subir com o Bala de Canhão. É verdade. E agora é só eu subir com o Chama. Ah, pra eu pegar a carta Sumo depois com o Bala de Canhão. Só que eu ainda não tenho Bala de Canhão. Tá, agora eu acho que eu tenho que virar o Chama. Porque aí o Chama... Voa? Não, galera. Eu não tô sabendo subir. Ah, subi. Boa. Caraca, que dificuldade, cara. Tá, beleza. Agora vamos pra parte final. Eu acho que isso aqui vai ser a parte final, né? Olha. Mano, e mesmo o jogo sendo assim 2D, ele é muito massa, né, galera? Porque isso aqui é um jogo 2D, né? Caraca, que jogo da hora, mano. Ó, agora tá aparecendo aqui mais bichos. Virar o Chama. Ó, tô aprendendo os combos, galera. Calma. Toma. Ai. Ai, eu vou parar de tentar combar, galera, porque senão vai dar ruim pra mim. Beleza? Preciso de vida. Uh, eu preciso de vida. Tá, eu tive uma estratégia. Calma. Pronto, agora a vida voltou. Miserável é um gênio, né, galera? Só de transformar e transformar. Eu vi que a bateria tava cheia ainda. Toma. Nossa, mano. Eu jogo muito melhor com quatro braços, mesmo gostando mais do Chama. Ó, aprendi de novo o combo. Ó, vamos tentar. Ô, que da hora, galera. Caraca. Ô, gostei. Gostei, gostei. Só porque eu falei que eu não sei jogar com Chama, eu tô aprendendo, galera. Tô aprendendo jogar com Chama. Mas, ó, o robôzão tá vindo. Aí é o problema, galera. Vou pular em cima disso. Vamos lá, então. Rô. Ah, mentira, velho. Pô, galera. Erros técnicos podem acontecer, mano. Me perdoa. Vamos lá, bem. Aê. Tá, começou aqui a porrada de novo, galera. Passou aqui a porrada de novo. Vamos lá. Eu quero... Oh! Oh! Eu liberei ataque novo com quatro braços. Ó, eu quero tentar fazer de novo. Caraca, que da hora. Eu tô liberando vários ataques novos, galera. Ó, ó. Um, dois e Y. Vai, um, dois e... Toma. Uh. É, galera. Acontecer duas vezes já é tristeza. Mas, beleza. Vamos seguir aqui a rotina. Nossa, outra treta, rapaziada. Vamos lá com outra treta. Toma. Toma. Nossa, errei. Caraca, galera. Beleza. O bom quatro braços é forte, né? Mas a mira do quatro braços é bem difícil de acertar. Nossa, arrebentei. Tá, vamos seguindo aqui nosso caminho. Uh! Nossa, uma pedra caiu na minha cabeça. Eu não lembrava que isso acontecia, não. Caraca. Mas, beleza. Vamos subir aqui. Eu preciso pegar um pouco mais de vida. Ah, mais monstros, mano. Tá, galera. Tô tentando alternar bem entre o chama e o quatro braços. Pra não ficar jogando só com o alien, não. E também vocês comentam qual é o seu favorito. Se é o chama ou o quatro braços, cara. Eu, particularmente, gosto mais do chama. Só que... Na real, eu não sei explicar. Eu gosto muito dos dois. É difícil, é difícil. É dois aliens muito da hora, mano. Só que aqui no jogo, eu gosto mais de jogar com o chama. Só que o quatro braços é mais forte. Isso aí eu reconheço. Toma. Mas aqui, tô aprendendo a jogar com o chama. Uh! Eu quase tomei um socão, hein, galera. Acho que eu vou ter que pular lá com o chama, hein. Só com bem eu não consigo. E aí, o seu bunda mole vai ficar me vigiando aí? É, aqui eu tenho que pular com o chama, que o chama vem voando. Vamos pegar aqui mais a energia de Omnitrix. Perfeito. E agora é a batalha final contra o chefão? É, com certeza vai ser, né? Ó! Quebrando o caminho. Achando que eu não vou fugir. Ele que tem que fugir de mim, pio. Eu sou o portador do Omnitrix, cara. Mas respeita aí, mano. Tá. Vamos lá. Virei aqui. Já vou virar aqui o diamante, ó. Já vou virar aqui o quatro braços pra arrebentar ele aqui, ó. Toma. Agora tem que tomar cuidado. Desvia, desvia. E essa mão aqui? Toma. É, ele fica moscando com a mão aqui, galera. Calma. Nossa, acertou. Mas quando acerta é um dano muito grande, hein, galera. Vamos tentar jogar lá. Ih, não deu pra jogar, não. Nossa senhora. Que isso, quatro braços? Toma dano não, mano. Calma. Ele vai tentar acertar lá. Errou. Virei aqui o chama. Vamos. O chama talvez eu acerte ele de longe, né? Ah! Ah, até dá pra acertar, mas não dá tempo. Boa. Ai. Beleza. O bom que o chama é mais rápido pra fugir, galera. Ele dá menos dano, mas o chama é mais rápido. Uh. Só porque eu falei, não consegui fugir desse, hein. Vai. Tomou. É, tomou. Agora vem pra cá. Ai. Uh. Ah, ele acertou ainda no finalzinho. Tá, virei o bem. Vou virar o quatro braços depois. O bem. É, com o bem o dano é bem maior, galera. Tem que tomar cuidado. Mano, não é uma missão difícil, tá ligado? É uma missão que leva tempo. Eu tô aqui em cima. Será que eu consigo subir até ele? Cara, se eu parar ali em cima, será que eu consigo subir até ele? Vamos ver se eu consigo subir até ele. Não, não dá. Mas dá pra acertar ele. Vamos tentar subir até ele. Não, não dá, não dá, não dá. Só perdi tempo fazendo isso, galera. Ó, ele caiu. Uh, agora eu tenho que virar o bem. Beleza, virei o bem. Ah, agora é o combo do chama. Boa, apertei. Caraca, eu não lembrava disso. Que da hora. Ai. Nossa, eu real não lembrava dessa parte, galera. Massa demais, mano. Beleza. Errou. Tá, deixa eu pegar aqui. Ô. Pegar a vida. Boa, peguei a vida. Tá, o peito dele ali tá zoado, galera. Eu vou tentar acertar o peito dele. Toma. Ai. Nossa, ele acertou ainda, velho. Que miserável. Tá, eu vou ter que me chamar do chama. Senão, aqui... Ó, o bem nem causa dano, galera. Eu vou continuar com quatro braços. Aí, nas outras cenas, eu viro chama. Ô, errou. Mas é uma batalha bem demorada, galera. Vamos jogar pedra nesse otário. Não chega, né? Vamos. Eu tô tomando muito dano e acertando pouco, galera. Tá. Beleza, agora eu tô acertando até que bastante. Opa. Errou. Tá, ele já tá quase pifando, galera. Ele tá quase pifando. Toma, dei mais um. O bichão ficou como? Ficou irritado. Deixa eu pegar a vida. Vamos lá, chama. Beleza. E com o chama eu posso acertar de longe aqui também. Errou. E fora que o chama é mais rápido, né? Então, eu acho que pra essa missão o chama é melhor. Toma. Toma. Esse grita ainda que eu não entendi. Eu vou tentar quebrar a outra mão aqui dele. Opa. Só que ele levanta muito rápido, né, velho? Ai, me acertou bem na fuça. Boa. Caiu de novo? Caiu de novo, bunda mole? Ah, agora é o quatro braços. Toma. Beleza. Aí, vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo. Nossa senhora. Mas ele tá no finalzinho da vida. Eu acho que é só acertar ali o meio, galera. O meio ali. Eu acho que se eu virar o chama ali e eu acertar o meio, talvez seja bom. Ó, vou virar o chama. Tô tentando acertar o meio. Ai. Tá, eu acho que o próximo golpe que eu vou dar vai ser ali no meio. Beleza. Toma, 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 toma. Parou pra descansar. Vai tomar. O único problema é essa mão dele, mano. É pouquíssimo tempo. Vai. Toma. Boa. Beleza. Vamos, 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 vamos. Nossa, eu devo ser o pior jogador de bem 10 da vida, galera. Com certeza eu devo ser o pior. Nossa. Agora que era a hora de eu arrebentar esse palhaço. Vai tentar acertar aqui no fundo. Não acerta ainda. Tá, mas quando ele tá aqui descansando, acerta. Mano, como eu tomei dano disso? Que mentira. Ah, mano. Eu tô perdendo várias oportunidades, galera. Tá, agora tá tomando. Pô, derrubei. Derrubei. Olha isso. Cara, acho que ninguém é pior que eu nesse jogo, mano. Toma. Se eu tô tendo um problema com esse bicho aqui, imagina contra Vilgax, mano. Toma. Ó, dando dano na mão. Ah, mano, essa mão acerta de todo lado, galera. Ó, ainda bem que eu desvirei na hora, mano. Senão ia ser complicado pra mim. Vai, 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 que você vai cair. Caiu, 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 caiu. Vamos lá, vamos lá. Bem. Quatro braços. Boa. Uh. Toma. Agora ele vai... Caraca, que da hora. Que da hora, mano. Que da hora. Eu não lembrava disso, moleque. Que da hora, mano. Nossa, que massa, galera. Eu não lembrava disso, mano. Caraca. Eu demorei nove minutos. Dezoito minutos. Ah. Acho que as pessoas normalmente levam nove. Eu levei dezoito minutos, velho. Que isso, moleque. Que que é isso? Ó, ele pegou um cristal. Ah, eu acho que esse cristal libera um alien novo. Não sei se a minha watch não funcionava. Esse robô parece que ele deve ter usado o cristal de Omnitrix para poderá-lo. É, ó. É um cristal... É o poder do cristal de Omnitrix, alguma coisa assim. É, liberou. Ó. Liberou um alien novo. Qual será que é? XLR8? Ah, que massa, mano. E eles usam a animação do desenho, né? Pô, da hora, galera. Ele tá falando acelerado aqui, ó. Pô, massa, mano. Massa. Liberei o XLR8. Que da hora, galera. Que da hora. Mas, bom, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso vocês queiram que eu continue jogando esse jogo até zerar ele, deixa muito like, comenta Crazy e continua. A gente pode estar fazendo a saga, zerando aqui esse jogo. Eu não faço a mínima ideia de como é. Eu não tenho mais lembrança, galera. Era muito criança. Mas eu gostei muito e até o próximo vídeo.